Boa tarde fiel, chegamos! As duas pessoas importantes das histórias estão aqui ao nosso lado, o presidente Duílio e o treinador, aqui é o presidente Duílio, peraí, o presidente Duílio e o treinador português, Vitor Pereira. Seja bem-vindo, tá chegando? Espera um pouco, tá bom. E aí, presidente? Não vai falar nada? Fechou. Então é isso aí. Bom, seguinte, antes de trazer as informações, informações quentes, quentes, se inscreva no canal. Vamos bater 50 mil inscritos ainda esse mês, se Deus quiser. Conto com a sua ajuda, é muito importante. Deixe seu like, se inscreva, manda no sininho e notificações. A noite tem live, hein? A noite tem live trazendo informações. Tudo que rolou durante o dia às 11h30 da noite. E o mais principal, aqui embaixo, nos comentários, deixe sua opinião. Isso é de grande valia para nós, tá? É muito importante saber o que você, fiel, pensa. Tá ok? Enquanto você se inscreve no canal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a vinheta rolando aqui por 30 segundos. É o tempo de você ir lá, se inscrever, clicar no sininho de notificação e vir fazer parte da família Marcão. Tá ok? Voltamos em 30 segundos. Bora rolar a vinheta. A gente tem que fazer o ăn, você pode ir lá, se inscrever, clicar no sininho de notificação. A gente tem que fazer o ăn, você pode ir lá. A gente tem que fazer o ăn, você pode ir lá. A gente tem que fazer o ăn, você pode ir lá. É isso aí fiel, chegamos, boa tarde Bora falar de Corinthians e antes de tudo muito obrigado por ontem A galera que acompanhou o jogo aqui conosco Pediu desculpas né, por algumas falhas Infelizmente é um momento de ajustes aqui no canal, de mudanças E as falhas acabam acontecendo, eu peço perdão a vocês Mas muito obrigado mesmo por todos Mais 35 mil pessoas viram a transmissão aqui pelo canal ontem Pra mim é uma satisfação enorme Conto com vocês domingo, 10h30 da manhã Pro jogo das meninas, Corinthians e Grêmio na final Com certeza as brabas vão levar As brabas jogam demais, a casa da morte irmão Se eu sou técnico do masculino, eu falo vem pra cá menina Joga aqui no time do masculino, você joga demais Eu tentaria Bom, vamos lá, vamos falar de Corinthians, informações Muita gente falando do bambu Alguns jornalistas cravando que o bambu não jogará com a camisa do Corinthians Enfim Eu tenho a seguinte opinião gente Acusação é uma coisa Condenação é outra Eu não vou condenar alguém que foi acusado sem deixá-lo primeiro se defender Nós não estávamos lá no momento Se ficar comprovado o estupro O estupro, né A pessoa que ela não estava consciente, né Estupro vulnerável, né Isso que eles falam Que ela estava muito bêbada Ela não tinha condição de definir ou distinguir se era um sexo consensual ou não O jogador tem que ser punido Ponto Por mais, estava no barzinho Sabia o que ia para o motel Ninguém é criança que está na noite, gente Vamos ser sinceros Estão um verde aparecendo aqui Que eu não sei de onde saiu Deixa eu ver isso aqui Mas também Vamos ser sinceros, né É desnecessário agora sim Olha o verde aqui, irmão Você é louco? Tirando a favela Verde é coisa lá dos imundos Bom, voltando à fala do time grande Então eu penso assim Se fica comprovado que o jogador não teve a atitude do sexo não consensual Não tem porquê Punir o atleta Muito pelo contrário Eu acho que seria até uma besteira Se ficar comprovado A atitude O Corinthians tem que tomar As suas devidas providências Não podemos Manter alguém no nosso elenco Que vai contra o respeito às minas Que faz parte, né Dessa ideologia Do movimento corintiano Ao respeito à mulher Mas assim Pô, gente Não vamos condenar o cara Sem primeiro ver os dois lados, né Vamos esperar a justiça Definir se houve mesmo ou não Hoje em dia tem DNA Tem exame pra tudo Pra conseguir Desmitificar Se houve ou não Realmente Essa questão do estupro, né Então, ao meu ver Neste momento Eu não vou tocar nesse assunto Tá ok Aguardando O desfecho Das investigações Não vou condenar o cara Eu não posso condenar o cara, gente Porque aqui no país É assim O cara acusado Ele já é réu Já é condenado, né E às vezes as coisas São bem assim E mais jogador de futebol Tem que ficar esperto também, né Gente Tem muita Maria Chuteira aí Que agora Tá tentando golpe de estupro, né Aquela menina já tentou Dar um chapéu no Neymar Agora aparece essa menina Aí do Robson Bambu E Bom, vamos ficar esperto, né Agora Tão falando aí Que já tem pessoas Falando que o Bambu Chegou duas vezes Atrasado ao treino Isso é um absurdo Não pode ser aceito Ou quer jogar aqui Irmão, não quer Se não quer, vai embora Não precisa nem se apresentar Já volta pra trás Volta pra França Precisa de gente comprometida No Corinthians Aí eu vou pegar no seu perno Aí nós vamos Sentar a madeira no seito Então vamos cobrar você Sem dói, sem piedade Sentar a madeira Eu falo é crítica Só não agredir o cara fisicamente Deixa eu explicar Senão Ó, o cara falou que agrediu o jogador Não é nada disso É cobrar com força Veementemente Tá ok? Então essa é a nossa posição Sobre o Robson Bambu Sobre a partida de ontem Resumir o jogo Primeiro tempo que o time jogou bem O Cássio falhou no gol Ele pulou dentro do gol Uma coisa que o Cássio não pode fazer Mas pra mim a maior falha É do meio do sistema defensivo do Corinthians O cara tem um metro e setenta Alguma coisa O Gil O que é do Gil? O cara subiu do jeito que quis Pra cabecear Não, não dá Tá? Ontem ficou notório Mesmo o Gil invertendo o lado Quando o Piton sobe Fica uma avenida Porque o Piton é bom no apoio Mas é Gente, é uma avenida Nas costas dele E o Gil Não tem velocidade Pra cobrir o lateral Quando ele sai pro bote Cara E o atacante Engata uma segunda Pra terceira Acabou o Gil Acabou Se ele chegar inteiro No cara O cara não passa O cara engatou uma segunda Depois uma terceira Irmão Acabou O Gil não pega ninguém Na corrida O Gil já era O Gil não tem mais velocidade Acabou Já não tinha tanta Hoje já não tem mais nenhuma Mas ele sabia se impor Hoje ele não consegue nem se impor Pra mim o Gil não tem mais condição De ser titular do Corinthians Mesmo invertendo o lado com o João Porque quando ele inverte com o João Ele joga pela direita O João pela esquerda O lateral esquerdo tem Tem uma cobertura Mas aí é o Fagner Que fica descoberto Então resumindo Não é o lado que o Gil joga É o Gil O problema Piton Se ele quiser ganhar a posição no Corinthians Ele tem que realmente Aprender a marcar Não tem jeito Senão não dá pra jogar Meio campo Eu gostei da ideia De dois volantes ontem Sempre defendi essa ideia Tenho dúvidas Se o Duqueiroz É o cara exato Pra ser o primeiro volante Acho que o Duqueiroz Sai muito ainda pro jogo Eu gostaria muito De testar o Xavier Mais uma sequência de jogos Com o Xavier Que ele é mais primeiro volante Eu vejo o Duqueiroz Como o segundo volante Eu acho que daria mais sustentação Ali no meio campo Pra saída do Paulinho Pra movimentação do Juliano E evitar que o Renato Venha aqui atrás Buscar a bola É uma judiação Toda vez que o Renato Vem entre os zagueiros Buscar a bola A gente tá perdendo A força lá na frente Apesar do lançamento Do segundo olho Foi primoroso Mas o Renato Mas o Renato lá na frente Ele rende mais Em um espacinho De um meio metro Passou a bola Ele resolve o problema Então o Renato Acho que jogando Nas costas ali Dos atacantes Entre os volantes Adversários E a linha de defesa Naquele espaço ali O Renato é fenomenal Não tem igual o Renato No futebol brasileiro O Corinthians faz Um a zero Né É uma bela jogada Um a zero O Corinthians O gol do Renato A bola bateu Realmente no zagueiro Do Mirasol E matou o goleirão Mas já é uma característica Do Renato Ali naquela posição Bater pro gol O Corinthians começou Um pouco melhor Depois o Mirasol Dá uma apertada O Corinthians voltou Melhor Fez um a zero E aí veio O espírito do Silvinho Voltou os dez homens Pra trás da linha da bola Aí meu amigo Primeira vez Que o Mirasol foi Gol do Mirasol No escanteio Falha do Sr. Gil O Piton também Não fez nada Mas principalmente O Sr. Gil E o Cássio Lamentável No gol Foi lamentável Mas o Cássio Se redimiu Que ele fez duas Três defesas No segundo tempo Saiu nos pés No atacante Pegando bola Chute forte Né Ele saiu Evitando Crescendo no atacante Meio que se redimiu Na partida Mas tá longe De ser o Cássio O Cássio Precisa ter uma conversa séria Precisa ter um treinador De goleiro sério Um profissional Porque o que tem aí É brincadeira Pra ele voltar a ser Cássio O Corinthians Voltou no segundo tempo Com dois a um O segundo gol Do Corinthians Foi sensacional Lançamento do Renato Da esquerda Pra direita Na defesa O Fagner Dá aquela puxada Pra trás do primeiro O Paulinho Entra com categoria Só batendo colocado O Corinthians Dois a um É jogada Saída não Mas é jogada De qualidade técnica Que esse elenco tem Então imagine Esse elenco Bem trabalhado E bem fisicamente O que pode fazer Eu havia dito Que a herança Do Silvinho Seria problemas Na questão física Do time Que o time Ele ia acabar Estourando o time O Willian Tá voltando devagar Porque são problemas musculares Obrigado Seu Silvinho E o departamento físico Do Corinthians E onde foi a vez Do nosso querido O Fagner Aí o Lázaro Ficou meio Silvinho Fez substituições Nada a ver O time que era de produção O Mirasol Apertou o Corinthians Muito O Cássio apareceu No jogo E aí mesmo assim Vencemos por dois a um Boa vitória O Corinthians Tá aí Uma colocação Confortável No seu No seu grupo Mas Fica claro A necessidade De um treinador Tá Agora vamos falar Do técnico Né Como está A situação Do técnico Marcão Não vem mais Vai Vim Vamos lá Segundo apuramos O nome Que o Corinthians Negocia O presidente Vai negar Ele fala Que não tem nada A declarar No assunto Tudo bem É um direito O Corinthians Negocia Com ele Vitor Pereira É fato Né Que era O Sereto Pelas informações Afinal Nós trocamos O Prédio E o Sereto Não conseguiu Levantar o valor Da proposta Um milhão e meio De salários Parece que é um milhão e meio Sem os impostos Tá É livre O salário dele A comissão Vai ser entre Cinco e seis Integrantes Provavelmente cinco Porque eles vão querer Aproveitar o Lázaro No departamento De De estatística Do Cifute Do Corinthians De análise De desempenho E deve estar Fechando aí Com a comissão técnica A causa Vai ajudar E eu descobri Ontem Que o contrato Ia até 31 Do 12 De 2023 Tá Doílio Doílio Nega Doílio Nega o nome Mas aí Eu quero Parabenizar A central Do Timão Meu amigo Ciro Que obteve A informação Do seguinte Não teve O nome Não falaram O nome Não revelaram O nome Mas eu quero Agradecer O Ciro Pela informação Aí é crédito Da central Do Timão Que noticiou Ontem à noite Que o acordo Entre Corinthians E um técnico Estrangeiro Está muito Próximo De ser Anunciado E eu Bati um papo Com o Ciro E ele Falou O seguinte Marcão Não tenho Nome Eu vou Aguardar Não falaram Nome Para mim Só disseram O seguinte A negociação Avançou Muito Está muito Perto De ser Concretizada O Corinthians Está próximo Do anúncio Estão Terminando De acertar As últimas Arestas Alguns Detalhes Estão Acertando Uma pessoa Muito Forte Dentro Do Corinthians Me falou O seguinte Que Meu Avançou Muito Está pertinho Está quase Tudo certo E o Corinthians Nos próximos dias A qualquer Momento Vai anunciar Oficialmente Seu novo Treinador Volto Falar Não citou Não citou Nome E Aí eu fui Atrás De pessoas Que nós Conhecemos E Aí o Edu Do canal Corre Corintiano Foi o Primeiro A trazer Rede Nacional Que o Guedes Era do Corinthians E nós Nos passou E nós Passamos Informação Para vocês E bancamos Durante o mês Essa informação E aconteceu Assistiu Nossas lives É nosso amigo Né E nós Tamos trocando Papo Trocando Informações Ele falou Marcam As informações Que eu recebi É a mesma Que você recebeu Uma pessoa Ligada a um ex Grande jogador Do Corinthians Conversou comigo Uma pessoa Também do meio Do futebol E confirmou Que realmente O treinador Que o Corinthians Negocia É Vitor Pereira E está muito perto De acertar Com o português Essa informação Sua bate Com a minha Informação Essa bate Também com a Informação Do Sereto Um abraço Para o Sereto O Carlos Sereto E bate com a Informação Com o Alexandre Pretz Eu também Tenho Lá na Rádio Rodeirantes E o Campaneles Então assim As informações Vêm se consolidando A cada momento Está fechado Você vai Cravar É Vitro Pereira Técnico Do Corinthians Marcão Não Não estou Cravando Estou dizendo E informando Que a negociação Avançou Muito Está próximo Por que? Tem alguns detalhes Questão Familiares Que pode estar Pegando Tá? E o negócio Está fechado Quando é assinado Gente Pode Acocornar A reviravolta E apresentar Um outro técnico Já se falou Em Luiz Castro Já surgiu O dono Luiz Castro Castro Pode estar Na mesa O dono Luiz Castro Mas com quem Acontece É com Vítor Pereira Tá? Aí o Marley Ficou bravo Ficou Falando Luiz Castro Então vamos Aguardar O desfecho Nos próximos dias O Corinthians Corre contra o tempo Eu espero Que a diretoria Não se acomode Com os resultados Positivos No Campeonato Paulista Porque o time Precisa realmente De uma comissão Técnica séria Que assuma Despertadores Ok? Essas são as informações Está muito perto Gente Está muito perto Vamos ter um pouquinho De paciência E o presidente Do Corinthians Ele O presidente Do Corinthians Do Hílio Né presidente? Está fazendo assim É isso aí Marcão Ele Do Hílio Que está negociando Não é o sapo Boi de Sri Lanka Não Graças a Deus Então Ele Do Hílio Está conduzindo As negociações Pessoalmente Tá ok Para se fechar No nome do treinador E aí O Vítor Tá E aí Vítão Está chegando Irmão Está fazendo assim Vamos ver Presidente É isso Está negociando Então está tranquilo Presidente Essa informação Vítor Pereira Ou Um técnico Português Vamos dizer assim Um estrangeiro Está Muito Perto do Esporte Clube Corinthians Paulista Tá ok Fial Informações do dia Lembrando Domingo tem jogo Transmissão Corinthians e Grêmio Final Na Da Recopa E as bravas Vão arrebentar a boca No balão A noite Live Onze e meia da noite Resumando o dia Quem sabe Mais novidades Aparecem E até o final do dia A gente solta mais um vídeo Com mais algumas informações Está ok Tamo junto Inscreva-se no canal E vai Corinthians Valeu Tchau 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 Tchau